A Polícia Militar de Garibaldi apresenta nessa tarde, aqui na delegacia de Polícia de Farroupilha, um indivíduo que foi capturado em flagrante na região de Vila Rica, aqui no interior de Farroupilha, ali entre Farroupilha e Garibaldi. Esse indivíduo portando um revólver munição raspada, municiado, uma pequena porção de maconha, de droga. O indivíduo apresentado será autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo raspada, que é uma pena que não cabe arbitrariamente fiança pela autoridade policial e será reunido ao sistema prisional. Esse indivíduo portava, no momento em que foi capturada, uma chave que foi reconhecida por uma das vítimas de roubo de veículo ocorrido recentemente em Garibaldi. Portanto, ele é suspeito pela prática também de roubos e assim será investigado. Será instaurado um inquérito policial para investigar esse envolvimento nesse suposto delito envolvendo roubo de veículo. Cabe salientar que um indivíduo de 25 anos, natural do interior de Farroupilha, região de Vila Rica, e já tem cinco registros policiais, já passagens por roubo de veículo, roubo a comércio, bem como o porte ilegal de arma de fogo já em data passada. Portanto, será autuado em flagrante, remitido ao sistema prisional, e a investigação continua no sentido de elucidar a real participação desse indivíduo nos roubos ocorridos recentemente, um deles ocorrido em Garibaldi.